Fala, amante de tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Votarins e você está no canal G-Tech Gameplay E no vídeo de hoje nós estamos aqui com o Redmi Note 9S para fazer o teste do Call of Duty Mobile Então, vamos lá em configurações, vamos aqui em gráficos E eu já coloquei aqui em qualidade gráfica muito alta e a taxa de quadros também está muito alta Então você pode ver o notch, ele está aqui no meio do jogo, né? Espero que ele não atrapalhe aí na hora da jogatina Então vamos aqui jogar uma partida mais rápida, cara Tá, vamos esse aqui mesmo, vamos iniciar Então galera, nós estamos aqui com o Redmi Note 9S para jogar o Call of Duty Mobile E eu vou colocar aqui para rodar com o controle do Xbox Então como você pode ver, está funcionando muito bem ali com o controle do Xbox E nós vamos tentar matar a galera Olha lá, tem um ali Já foi um, um, estou tomando um tiro Não vi de onde estava tomando esse tiro Deixa eu mexer aqui um pouquinho Deixa eu aumentar o volume aqui Eu acho que aqui vai dar Vamos lá Granada Eita Ah, o cara aqui Nossa, tomou na cabeçola O B agacha Tem negro nas costas Que eu tomei tiro Toma aí, ó Vem pra cima Vem Cadê? Tem um ali que eu vi Hum, tá vendo as costas? Ih, tô sem arma Como é que eu pego a arma? Pronto Ó, tinha aqui Ó o nego ali Hum, acabou a bala Ó o nego aqui Sai, sai Tem um míssel aqui O que eu faço com isso? Eu me matei também? Não sei Só sei que foi assim Vamos lá pra cima Deixa eu ver Talvez tá Olha aí Tava empurrando com o braço aqui Mas vamos lá Vamos correndo Porque a negada tá lá em cima A gente tá ganhando Eu gosto de jogar com a faquinha Só que eu não sei como trocar Ó, os caras tá aqui já Como que eu troco com a faquinha, hein? Ah Peguei a faquinha Agora ninguém me segura Meu filho Com essa faquinha Eu matei mais É só achar os caras Cadê? Olha aí Já matou Vou pegar Ô, caramba Fica quieto, velho Aí, ó Ô Explodiu alguma coisa no chão ali Agora na pistola Nem Estamos jogando controle aqui Pega a faca Tom nulo, cabeçole 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 E aí, meu filho, na faquinha, pode que eu mato, amigo, sem querer. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Ah, os caras estavam vermelhos ali. Mas foi quase. Eu morri, só falta um. Eu morri de medo, vendeu com a faquinha, chegando igual louco. Aí, acabou. Vamos ver quem foi o MVP da partida. Nossa. Mirou direitinho. Eu miro só na cabeça e facada no pescoço. Aí, como você pode ver, fui o MVP, né? Não tem nem condição de não ser, porque eu vou na faquinha, meu filho. E quem me segura na faquinha? Então, como você viu aqui, dá pra jogar o Call of Duty Mobile tranquilamente no Redmi Note 9S, no gráfico aí mais alto, né? E com o controle, o que é muito legal. Então, se você tem um controle aí do Xbox, ou se você tem qualquer controle aí, Bluetooth, dá pra jogar tranquilamente aqui no Redmi Note 9S, o Call of Duty Mobile. Então, é isso. Se você gostou do Redmi Note 9S, o link dele tá aqui na descrição. Clica aí, compra pelo seu link. Se você ajuda o nosso canal, que ele sempre tem mais conteúdo, que eu vou ensinar pra você. Então, tem um review dele completo lá no canal de tecnologia. E também, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tem juiz. Até o próximo vídeo. Abraços.